Agora a informação regional com Sofia Carraca Teixeira. E Albuquerque reagiu ao polémico vídeo que tem circulado nas redes sociais depois de receber numa das mãos algo que lhe foi passado discretamente por um madeirense durante uma inauguração no último domingo. O momento foi captado pelas câmaras da RTP Madeira quando o presidente do governo se aproximava dos populares para os cumprimentar e um deles, que se veio a saber, representa uma empresa de construção civil, não deixou Albuquerque de mãos vazias. Foi sobre o objeto que terá sido transmitido entre os dois que os utilizadores das redes sociais criaram várias teorias, uma das quais relacionada com a aquisição de estupefacientes. O interdictivo regional esclarece assim no episódio. Eu estava a mandar um bilhete sobre um problema que ele tem e que era para depois eu resolver, não tem nenhum problema, não há nenhum segredo. Sim, tenho um noturno que estou falando dele para resolver um problema, mas isso eu sempre fiz em toda a minha vida, não há nada novo. Isso chama-se democracia e chama-se a capacidade que eu acho que é importante os cidadãos chegarem ao pé dos políticos, proponem os problemas para resolver. Há uma especulação sobre... Isso é uma coisa que eu fiz toda a minha vida e fui 19 anos presente de câmara. Olha, vou-te contar uma história. Quando eu almoçava muitas vezes no Afonchal, eu chegava à câmara, às vezes almoçava ali na zona do Apolo, do Golda, e eu vinha a pé à hora do almoço encontrando pessoas que tinham os seus problemas e queriam ver os seus problemas e eu chegava à câmara e tinha sempre as bolsas cheias de papéis. Portanto, não é nada de novo, não tem nenhum problema. Hoje o Presidente do Governo Regional marcou a presença em inauguração do novo continente modelo monumental. Miguel Albuquerque fez uma intervenção a pisar ovos, com cuidado nas palavras, para não ser alvo de mais queixas na CNE, onde aproveitou para elogiar o desenvolvimento da zona da ajuda e pedir um posto de combustíveis. Como eu tenho neste momento limitações, tenho que andar aqui a pisar ovos, ainda bem que já estou a ficar velho que eu já não tenho para chorro a preso. Portanto, agora estou condicionado naquilo que vou dizer. Portanto, mas tenho que dizer uma coisa, este grupo, este investimento, é em primeiro lugar uma consequência de, neste momento, a região autónoma da Madeira ser uma região com crescimento económico. Ninguém arrisca numa região onde as expectativas de retorno do negócio são exíguas ou são mínimas. Esta empresa fez uma aposta estratégica. E tem a ver com o quê? Tem a ver com a circunstância desta zona ser uma zona que tem uma perspectiva de desenvolvimento imobiliário excepcional. Esta é uma zona de expansão da cidade, com todas as condições para criar qualidade. Temos que continuar a acompanhar esta expansão, continuar a fazer os investimentos nas infraestruturas. Só um problema que eu nunca consegui resolver aqui. E eu vou dizer qual é. Nós precisamos de um posto de abastecimento combustível nesta zona. Desde que saí da Câmara, que ando à procura e ainda não consegui resolver isto. Também presente na inauguração esteve o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, que aproveitou para deixar claro que o município não escolhe os investidores. Hoje é um marco, mais um marco na cidade do Funchal. Um investimento de 4 milhões de euros, como foi aqui referido. Direto e indiretamente, mais de 100 funcionários a trabalhar na nossa cidade. E, sobretudo, estamos a elevar o patamar qualitativo da nossa cidade. É com esta dinâmica e com este arrojo que nós queremos ter estes empresários connosco. E que fique bem a certeza que a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara não escolhe investidores. Nós trabalhamos com todos os investidores. Naturalmente, há uns mais rápidos do que outros. Tudo o que seja para elevar o patamar da qualidade, para criar postos de trabalho, para ajudar os nossos produtores regionais, que estão aqui centenas de produtores regionais, para ajudar o nosso público, o turismo, quem reside aqui. Tudo isso é fundamental para uma cidade. Queria-lhe só dizer que, mesmo contra a vontade de alguns que pretendem parar a cidade e bloquear os investimentos, esses não podem contar connosco. Quem pode contar connosco são os empresários que sabem a nossa forma de sair e de estar. Luís Motinho, CEO da Modelo Continente, deixou a garantia que o objetivo da empresa é servir melhor os madeirenses. Na verdade, na verdade, tudo começou há 27 anos atrás, em 1996. Foi aí que começou o nosso projeto empresarial aqui na Madeira, que hoje já conta com 16 lojas Continente Modelo, com 9 lojas da Wells, 7 das lojas Continente Modelo aqui no Funchal, também a franquia Meu Super, já com 12 espaços e ainda algumas cafeterias vaga. E é este projeto que nós continuamos, com a missão, com a visão, que é de servir bem e melhor os madeirenses, ao mesmo tempo que, naturalmente, queremos criar valor económico e valor social. E, por isso, precisamos destes ativos, precisamos destes espaços. Aqui estamos, num sítio fantástico, numa loja com 1450 metros quadrados de área de venda, investimos aqui mais de 4 milhões de euros. E, naturalmente, contamos aqui também com uma equipa alargada, com o quadril de modelo, com 79 exploradores e com a Wells com mais 5. Isto é, de facto, criar valor económico e criar valor social. O Continente Modelo Monumental está localizado na Estrada Monumental, no edifício São Lucas, em frente ao antigo Madeira Palácio. O Governo Regional lançou esta quinta-feira a campanha regional de captação de famílias de acolhimento. A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, revela que existem, de momento, 202 crianças ao abrigo de instituições e 25 em famílias de acolhimento. Portanto, neste momento, temos cerca de 202 crianças acolhidas em termos de instituições, em casas de acolhimento, e temos 25 crianças em famílias. Portanto, este é um universo que é dinâmico. Hoje, podem haver mais 5 à tarde, se assim for decretado pelo Tribunal. É fundamental, de facto, termos aqui uma base, uma lista de candidatos, para que depois, muito rapidamente, possa ser dada esta resposta logo que surge a necessidade. É uma realidade muito dinâmica, muitos são colocados, muitos voltam às suas famílias, e é muito importante notar que não é um processo radical de afastamento, porque isso é muito nocivo para qualquer criança. Portanto, é um processo que tem sempre aqui muitas regras, muitos cuidados, no superior interesse da criança. Quando o Tribunal decreta uma medida destas, é porque, de facto, há situações de gravidade, certamente, que levam a que se entenda que o superior interesse da criança é ser afastado da sua família. Mas, de qualquer modo, há que manter laços com regras e ter uma família que possa acolher naquele momento aquela criança e poder ajudar a amá-la, no fundo, a acarinhá-la e ajudá-la a crescer durante aquele período de tempo, seja ele qual for, é sempre muito positivo. Portanto, damos preferência a essas situações. Daí esta campanha. A situação de acolhimento pode ser prolongada até aos 25 anos por opção judicial ou do jovem em questão. Como foi dito aqui, são sempre medidas que são muito acompanhadas e de forma muito rigorosa, obrigatoriamente até ao máximo de 18 meses, mas normalmente é muito menos, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Tem que haver reportes ao Tribunal, relatórios sobre a situação em concreto daquela criança, mas sim, no limite, em termos teóricos, pode ir sendo renovada e renovada durante os anos, que perdurar essa vontade, quer da família de acolhimento, quer do Tribunal, e podem ser perfeitamente mantidos sempre aos laços com a família. Isso é sempre o desejável. A campanha regional de captação de famílias de acolhimento, sob o lema Acolha com Coração Seja Família de Acolhimento, é dinamizada pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, tem a duração de um ano e surge com o objetivo de responder às necessidades das crianças e jovens da região de crescerem numa família que assegure e salvaguarde a sua individualidade e todos os seus direitos. Na política, prossegue a campanha para as regionais e com a presença de dirigentes nacionais de vários partidos. Catarina Martins, ex-líder do Bloco de Esquerda e deputada na Assembleia da República, veio à Madeira criticar os tiques jardinistas de Miguel Albuquerque. Ressuscitou os tiques jardinistas do autoritarismo, do uso dos meios da região para a campanha própria e sabemos como é importante que haja uma oposição exigente. E a verdade é que o Bloco de Esquerda e da Madeira é o partido que tem esse património de oposição exigente. Não há quem não conheça a Reverta Almada, tem andado um pouco por todo o lado, as pessoas reconhecem esse trabalho, sabem como o Bloco de Esquerda e da Madeira nunca teve medo, nunca se deixou intimidar, foi sempre capaz de denunciar as negociatas, o amiguismo, o compadrio, e como é neste momento necessário, essa voz forte contra um regime que alimenta uma elite, ao mesmo tempo faz a vida até a que trabalha tão difícil. É inexplicável como o Governo fala sempre dos números do sucesso económico e quando eu falo com pessoas de todas as idades, vejo como as pessoas mais velhas sentem abandonadas e como nos mais jovens o discurso mais presente é o da imigração, porque não vem aqui futuro. Ora, não pode ser assim. É preciso acabar com esse regime de privilégio para alguns e ter uma economia mais justa. Já o cabeça de lista do Bloco à Assembleia Legislativa da Madeira falou sobre a falta de investimento na saúde, dando como exemplo as listas de espera. Quanto à iniciativa liberal, Rui Rocha também está na Madeira para ajudar na campanha do partido. O líder da IEL fala em madeirenses que têm medo de votar no próximo dia 24 de setembro. Há militantes e simpatizantes da iniciativa liberal que não têm a liberdade de participar nas ações da iniciativa liberal, que têm medo, que sofrem condicionamentos para manifestar a sua visão política e participarem na sua atividade cívica. E, portanto, temos também casos de empresários onde fazemos os nossos encontros, onde fazemos os nossos jantares, onde fazemos os nossos eventos, que são depois advertidos de que isso pode prejudicá-los. Eu quero, portanto, deixar uma mensagem muito clara dirigida à quinta vigia. Quero dizer que a iniciativa liberal está cá, que está cá para ficar, que não somos condicionáveis, que não deixamos que Miguel Albuquerque condicione a nossa atividade política. Há um travo, há azedo na Madeira. Nós estamos praticamente na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Temos que ter uma Madeira mais livre do que tivemos nos últimos anos. A iniciativa liberal está cá para abrir as portas, para que corra uma brisa liberal na Madeira. Não somos condicionáveis. Não nos detemos por qualquer tipo de condicionamento. Nuno Morne, na cabeça de lista da iniciativa liberal ao Parlamento madeirense, criticou o facto de, nestas eleições, ainda não ser possível votar em mobilidade ou de forma antecipada. A Somos Madeira organizou um novo comício, na noite de ontem, em Santana, onde o presidente do PSD Madeira fez um apelo a que se mantenha a Madeira neste rumo. Albuquerque garantiu que o investimento a favor das populações é para continuar. Nós temos, eu e todos vós, uma grande responsabilidade. Nós temos que manter a Madeira neste rumo. Nós não podemos hipotocar o futuro. E é nesse sentido que temos que fazer uma análise objetiva daquilo que tem sido o nosso Governo. O nosso Governo cumpriu todos aqueles que eram os nossos objetivos. Nós fizemos um acordo para com o nosso povo. Nós fizemos um acordo sagrado para com os nossos cidadãos. E ninguém ouviu falar em nenhum problema, nem no Parlamento, nem no nosso Governo, entre nós. Temos que manter este rumo. Não é em vão que nós lutamos durante estes anos todos. Não é por acaso que nós temos que continuar a constituir uma sociedade moderna, livre. Uma sociedade de desenvolvimento integral, onde todos têm o seu lugar. Porque vocês sabem que o socialismo é uma fórmula mágica que vocês podem utilizar. Se vocês querem que uma coisa não funcione, ponham o socialismo ao socialismo, aos socialistas a tratar. Não funciona mesmo. Queria, por isso, pedir a todos hoje que façam o favor de votar. O momento é muito importante. O líder do CDS, Rui Barreto, fez fortes críticas ao socialismo, mas também deixou alertas sobre os falsos profetas. Cá estaremos para fazer crescer a economia, para desenvolver a nossa região e também, seguramente, vamos honrar os compromissos. Porque nós somos um povo honrado. Mas aqueles que não estiveram connosco, também nas urnas, no próximo dia 24, têm que ser fortemente penalizados. Aliás, digo sem tibiezas, nós temos que nos vacinar contra o socialismo. O socialismo tem uma virtude. Empobrecer o Estado, para que mais pessoas dependam desse subsídio de dependência. Também temos que estar atentos aos falsos profetas, àqueles que aparecem nas eleições, uns a insinuar e a fazer calúnias e acusações, como o Partido dos Verdinhos, que agora pede a confiança para votarem nesse partido. Mas eu pergunto quem é que pode dar a confiança a quem trai um membro da família, como foi o caso do JPP de Santa Cruz. Cuidado com os partidos, com alguns partidos, são partidos divisionistas, partidos de facção, anti-autonomistas, alguns deles extremistas. Partidos sem história, sem memória, partidos imaturos, partidos que não têm capacidade para governar a nossa região. A Presidenta da Conselhia do PSD, Santana e candidata a mais um mandato, Cláudia Pastrelo, apelou a que a população olhe para o que foi feito nos últimos quatro anos. Do lado do PS Madeira, Sérgio Gonçalves lançou o desafio aos madeirenses para que façam com que Miguel Albuquerque cumpra a sua palavra e se demita ao perder a maioria absoluta no próximo dia 24. Continuamos as nossas ações de campanha junto da população, ouvindo as suas preocupações e apresentando soluções para esses problemas. Miguel Albuquerque tem dito, ao longo das últimas semanas, várias vezes, que se não tiver maioria absoluta, se demite e não irá governar. E eu desafio os madeirenses a cumprirem com o desejo de Miguel Albuquerque, porque, de facto, ele tem sido incapaz de apresentar as soluções que os madeirenses precisam, sobretudo em relação ao aumento brutal do custo de vida que temos sentido. Dados divulgados ontem, ainda o nota de que temos os créditos à habitação a diminuir, mas apenas porque as famílias madeirenses, a classe média, não consegue acelerar ao mercado de habitação, não consegue retorrer ao crédito para comprar uma casa. por oposição, vemos os créditos ao consumo a subir, o que é elucidativo também da dificuldade que as pessoas têm em pagar as suas contas, em fazer face a esse aumento do custo de vida e tudo isto, sem que Miguel Albuquerque implemente medidas que são necessárias e urgentes, como a redução de impostos. O Cabeça de Lista Socialista desafiou a população da região a protagonizar a mudança liderada pelo PS para colocar a autonomia ao serviço das pessoas e não ao serviço de alguns. Miguel Albuquerque tem de cumprir a sua palavra, está de alguma forma a chantagear os madeirenses, não apresenta soluções para os problemas dos madeirenses e quer apenas manter-se no poder escudado por uma maioria absoluta. E é tempo não só de retirar essa maioria absoluta, como de dar oportunidade ao Partido Socialista de governar, porque nós temos as soluções para os problemas dos madeirenses, sabemos que são medidas muito bem aceitas pela população da Madeira do Porto Santo e portanto, Miguel Albuquerque só tem de cumprir a sua palavra e sair do governo e dar oportunidade a quem consegue fazer bem melhor. Sérgio Gonçalves garante que tem as soluções para os problemas dos madeirenses, redução de impostos, melhorar o acesso à saúde e à habitação e promover a gratuitidade da escolaridade obrigatória são algumas das suas propostas. Também criticou Miguel Albuquerque que foi o candidato da CDU, Edgar Silva diz que os madeirenses não podem estar condenados a viver tantas desigualdades. Miguel Albuquerque diz até na Senhora do Monte quando lá foi fazer a sua promessa que o importante é que fique tudo bem. Ora, nós não podemos desejar que fique tudo bem quando nós temos mais de 31% da população na pobreza em risco de pobreza aqui na Madeira só na Madeira a taxa mais elevada do país quando depois os grandes grupos económicos estão a conseguir lucros fabulosos como nunca conseguiram. Não podemos aceitar que fique tudo como está que fique tudo na mesma como quer Miguel Albuquerque quando apenas 5% dos mais ricos detêm 58% da riqueza criada nesta terra. A nível nacional os 5% mais ricos têm 42% da riqueza criada na Madeira se já é escandaloso este processo a nível nacional é escandalosa esta desigualdade aqui na Madeira de 5% apenas dos mais ricos deterem 58% da riqueza criada. A Begar Silva falava numa ação de campanha no Fonchal no Largo do Felps. Miguel Castro cabeça de lista do Chega denuncia que a região recordista aprovada pela maioria PS e CDS não existe na Lertando para Desigualdades Sociais após uma visita ao Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Segundo o que nos foi dito aqui pela diretora da associação só para termos uma ideia o número de sem-abrigo triplicou desde que a associação chegou à Madeira isto é um sinal que as pessoas têm que estar atentas porque realmente a condição social na Madeira da sociedade tem-se vindo a degradar embora o governo diga que está tudo bem e que continua a ostentar prémios da região como melhor destino turístico como um destino de excelência a verdade é que esse destino de excelência tem que olhar para a sua população e todos sabemos que o problema dos sem-abrigos está intrinsecamente associado à toxicodependência e não podemos nos esquecer os deputados da Madeira que trabalham na Assembleia da República os do PS votaram a favor da liberalização das drogas agora neste último projeto lá apresentado por toda a esquerda e os do PSD adestiveram-se ou seja não podemos dizer uma coisa aos madeirenses aqui na Madeira e depois irmos para Lisboa e fazer outra Miguel Castro pede que se trate de igual forma os ricos e os pobres O cabeça de lista do JPP reforçou a necessidade de esclarecer e investigar sem medo o caso do Lidl Elvio Sousa falou especificamente da situação da loja localizada no Largo da Cruz Vermelha Nós não podemos esquecer que o Lidl ainda ontem veio informar do entravo e do compasso de espera que vai ter que fazer para licenciamento e abertura das suas lojas no Fonchal nomeadamente da questão da loja que está com um compasso de espera com alegados problemas colocados pela imposição de condições por parte da Câmara nomeadamente relativamente ao Largo da Cruz Vermelha do Largo de Sobrinho de Revais em traves que o JBP já teve a oportunidade de requerer Pedro Calado Pedro Calado recusou-se a facultar esses dados e que levanta muito mais suspeitas sobre atrasos do licenciamento desta loja na Cruz Vermelha Nós não podemos esquecer que estão muitas madarenses em formação e que vão ser privados dos seus empregos não podemos esquecer que o PSD do Fonchal se estará a proteger monopólios dificultando ou colocando em cravos a abertura do Lidl mas se não houvesse receio por que razão o PSD do Fonchal não facultou esses dados Para os Juntos pelo Povo esta situação levanta muitas suspeitas Por outro lado a Câmara Municipal do Fonchal acusa o JPP de continuar a mentir sobre o Lidl tirando que uma mentira será sempre uma mentira mesmo que a repitam vezes sem fim A autarquia reitera que o processo Lidl recorre os seus trâmites normais e que a cadeia alemã tem já dois processos de licenciamento concluídos sendo outros dois em apreciação inclusive o do Largo Severiano Ferraz também conhecido como o Largo da Cruz Vermelha A Câmara Municipal garante ter todo o interesse em viabilizar o investimento do Lidl no Fonchal desde que se cumpram com todos os preceitos legais O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para toda a Ilha da Madeira para a precipitação na noite de amanhã Entre as nove da noite de sexta-feira e as seis da manhã de sábado esperam-se períodos de chuva passando água seios por vezes fortes Tchau 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 Tchau